Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é dia de mostrar esse cara aqui Que tal um tênis confortável, com placa de carbono e com um preço acessível com relação aos seus concorrentes Conheçam todos os detalhes do Sketches Go Run Persistence Sim, meus amigos, existe um tênis confortável, com placa de carbono e com um preço acessível em relação aos seus concorrentes É esse cara aqui, lindão, vermelho, tem outras cores também E tem hora que você até vai esquecer que ele é um tênis só de rodagem Vamos ver o seguinte? Vou te mostrar ele em detalhes de pertinho E daqui a pouco eu volto mais sobre o Sketches Go Run Persistence Vamos lá então, de pertinho eu vou mostrar esse cara que me surpreendeu muito positivamente Que é o Sketches Go Run Persistence Olha que bacana, você vê que ele tem uma anatomia diferenciada, meio abaulada Olhando por aqui não é tanto assim, mas ó Viu só? Que é pra poder realmente te impulsionar a cada passada Cabedal dele é em mesh, super respirável Dupla camada de mesh Tá vendo só a parte de fora Aqui vem o nome dele Parte de dentro Todo em mesh, muito respirável Olha o tamanho desses furos Corri com ele aqui no rio e não senti nem um pouco de calor Passadores emborrachados Tem o último furo que eu sempre uso A língua dele não é uma língua grossa Mas também não é uma língua fina, tá vendo só? Muito confortável Colar dele nem se fala Confortabilíssimo Realmente é um tênis pra rodagem E o contraforte dele, ó Uma peça bem generosa Pra te dar conforto e sustentação A cada passada Até porque é um tênis que tem Placa de carbono Pra te dar ainda mais Estrutura a cada passada Bonitão, né? Olha o nome dele aqui Persistence O grande diferencial dele é que ele tem Carbono, tá vendo aí, ó Carbon Infuser Ele tem placa de carbono É aqui no sanduíche Da entressola do calçado Entressola, aliás Que é uma tecnologia Ultra Flight Que é um material que deixa ele Bem leve Diferente dos outros modelos Da Skechers É um outro composto de entressola Que é muito responsivo E bem macio, realmente E dentro do calçado Vai, então, a placa de Pibox Com carbono Em formato H Formato assim, ó H Já vou te mostrar E o solado dele Olha que bacana Também tem composto De borracha Da Gudi Assim como vários modelos Da Skechers Olha só Vai rodar bastante, hein Não escorregou aqui Correndo na praia Com areia Com calçadão molhado Realmente me deu muito conforto Muita estabilidade Corri com ele na vista chinesa Não escorregou E a placa Vou te mostrar como é que funciona A placa dele A placa aqui na lateral Tem placa Aqui na outra lateral Tem placa E aqui no meio Tem placa Então ela forma Igual uma letra H Ela fica assim, ó Ela não é como Por exemplo Uma palmilha Em teriça Não Ela é só Aqui na beirada Aqui na beirada E aqui no meio Como todos os modelos Da Skechers Também É o mesmo formato De placa A única diferença É que esse modelo É um modelo Para rodagem E com isso Também foi colocada A placa Então ele te dá conforto E também Um algo a mais Ele te dá um empurrãozinho Para quem está buscando Realmente Ter um pouco de conforto E um pouco De performance Ele tem 6 milímetros De drop É um tênis Para quem busca Pisada Neutra E vamos ver Quanto que ele pesa Na balança O Skechers Go Run Persistence 262 gramas Os meus Skechers São tamanho 40 Então você De repente Experimenta Vê direitinho Porque para mim A Skechers Não precisa De ser Um número a mais No modelo Do meu número de passeio Então sempre Eu sempre estou usando Os modelos De número 40 No caso da Skechers Experimenta De repente Nem precisa No seu caso De ser um número a mais Tá Tá aí então Todos os detalhes Desse tênis Que tem A forma Média Para larga É tênis De categoria Amortecimento E que tem Também Uma placa De carbono Embarcada Viu só? Sem dúvida Alguma É uma excelente Opção O Skechers Go Run Persistence Para quem quer Ter o primeiro Contato Com a tecnologia De placa De carbono Por quê? O preço dele Em relação A todos os outros Modelos É um preço Bem acessível E a tecnologia Embarcada Nesse modelo Aqui Não é aquela Placa Interiça Por todo O calçado Igual uma A gente vê Aqui a palmilha Do calçado Naquele mesmo Formato Não é assim Assim como Todos os modelos Da Skechers A placa Do Persistence É em formato H A placa Vem na lateral Do calçado Na outra lateral Do calçado E aqui no meio Então você vai Correndo E ele vai Te impulsionando À medida que você Vai correndo Cada vez mais E ele não Te impulsiona Daquela forma Aquela porrada Sem parar Chega até Em alguns casos Até machucar Não Ele te impulsiona Na medida certa Na medida que você Vai correndo Você fala Opa Tem alguma coisa Aqui E ele vai Te impulsionando A cada vez que você Vai acelerando Ele te impulsiona Cada vez mais Se você der Se você der uma segurada Ele vai manter O conforto Do calçado E vai te dar Um algo a mais Para você poder Economizar energia Essa que é a diferença Do modelo Da placa de carbono Utilizada Em todos os modelos Da Skechers Claro Que dessa forma Aqui E para esse modelo A gente não pode Comparar Inclusive Com os outros Modelos Da própria Skechers Porque Ele é voltado Para quem está buscando Conforto Para quem está buscando Grandes rodagens E tem um algo a mais Você pode ver Que a própria anatomia Do calçado Ele é um tênis Grandão Ele é um tênis Que é bem gostoso De correr Diferente dos tênis De performance Que são cada vez Mais leves Com pouco Um pouco material Totalmente diferente Então Se você quer ter O primeiro contato Com a placa de carbono Não entende muito bem Ainda da mecânica Está aqui Uma excelente opção Que você vai ter O tênis Com conforto E também vai ter O apoio Da placa de carbono Da tecnologia Para poder te empurrar A cada passo Bacana né E o preço dele Também É bem interessante Ele tem Em outras cores Além do vermelho É um tênis Que eu corri Tanto subindo Quanto descendo Muito bacana Que eu senti com ele Que ele é muito confortável E diferente Dos modelos Com a placa Tradicionais Interiças Você não sente Na subida Tendão de Aquiles Tornozelo Aquele vai te impulsionando Cada vez mais Você vai tranquilo Tanto subindo Quanto descendo Gostei muito Do que eu vi Do Pestens Fiz treinos Com ele aqui Na vista chinesa Mais de uma vez E ó Ajudou bem Uma boa opção Você tem hora Que você fala Opa Tem algo a mais aqui E ele vai te empurrando A cada passada E pra quem Então Silvio É esse tênis Atenção A muita atenção Esse modelo aqui É pra quem tá Buscando Conhecer um pouco Mais a tecnologia De placa de carbono Esse tênis É pra quem quer Um tênis Com conforto Mas aquela pessoa Que tá começando A pensar Em um pouco mais De performance Por quê? Ele é um tênis Que ele tá ali No meio do caminho Ele é um tênis Confortável E tem a placa De carbono Pra te dar Um algo a mais Então se você Tá buscando Muita performance Não é o caso Desse tênis aqui Se você tá Começando a correr Não é o caso Desse tênis aqui E se você Tá com sobrepeso Tá voltando a correr Também não é o caso Desse tênis É bem específico Ele deixa Bem claro O que ele quer Pra te dar conforto Um pouco de performance E pra você Quer conhecer um pouco Mais sobre a tecnologia Não é todo mundo Que se adapta A placa de carbono Não tá Não se enganem Não é fácil Você começar A entender um pouco Da mecânica Pra tirar Tudo da placa De carbono Não Com esse tênis aqui É uma boa opção De entrada Pra essa tecnologia E depois De repente Até outros modelos Da marca Você ir evoluindo À medida que vai Conhecendo um pouco Mais sobre A mecânica da corrida E também Como é que funciona As placas de carbono Aliás Falei que ele Tem um preço Bem acessível Em relação aos concorrentes Faz o seguinte Link na descrição Aqui do vídeo Você vai encontrar O Persistence Com um preço Super bacana Bem melhor Do que em outros lugares E ao comprar Nesse link Tá ajudando Nosso canal A continuar Fazendo vídeos Pra vocês De review E trazendo as novidades Do mercado de corrida Como O Skechers Go Run Persistence E aí Já conhecia? Ficou aí Interessado Em comprar um tênis com placa Seu primeiro tênis com placa Tá aqui Uma boa oportunidade E aí? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que gosta de corrida Pra aquele seu amigo Que tá pensando Já em fazer Pular um degrauzinho Sair só do modelo Ali de corrida tradicional Já pensando um pouco Mais de performance Um pouco mais de melhora Ou que quer conhecer A placa de carbono Sempre sonhou Ouve falar Da placa de carbono Como é que funciona isso? Uma boa opção O Go Run Persistence Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Trazendo todas as novidades Do mundo da corrida Pra vocês Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa Aquela metragem Tudo junto Comprou o tênis A partir do nosso review Posta uma foto Correndo com ele Pra gente dar aquele joinha Bacana Que é incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo